Muito bem gente, ó, fácil instalação O produto já vem com T, coloca a mangueira, já instalado junto com a boia, a gente fica a boia tá bem ajustado, no rumo certo, ó, pra ela poder ali fechar, ali eu já coloquei a válvula, já tá apertada, já passei bastante veda-rosca, tem que passar bastante veda-rosca mesmo, sem ter dó de veda-rosca não, e agora é só conectar, ó, a mangueira vai ficar por dentro da ave, então eu vim só conectar, ó, eu já vou, ó, enroscou, só enroscando, enroscando, não precisa de chave pra apertar, porque quando vem com essas orelhinhas, é que não precisa de chave, tem que apertar só na mão, ó, você aperta o máximo que você der conta na mão, se você pôr chave aqui, a chave quebra, estoura aí, porque na chave você tem mais força, é só ficar firme aqui, aí você vai ligar lá o registro, se não vai azul, não precisa apertar mais, beleza? Então essa é a instalação da válvula transferidora, ó, aí ó, a válvula transferidora, muito boa, prática, não gasta energia, perfeito, vamos fazer o teste agora, então, gente, ó, tá ligado, ó, a boia com transferidor de pressão, ó, na hora que a caixa da vinteira vai ficar a água só no transferidor, a bolha fecha, ó, não deu vazamento nenhum, ó, beleza? Então tá aí, mais uma instalação montagem feita, ó, tá aí, mais uma 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 montagem feita, ó, tá aí, Obrigado.